Nazaré, onde Maria e José receberam uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Através deles, o mundo conheceria o escolhido de Deus, o Messias. E como o anjo de Deus anunciara, Maria logo ficou grávida. Por causa do censo romano, José tomou sua esposa e foi com ela registrar sua nova família em sua cidade natal, Belém. A estrada de Nazaré para Belém era longa e difícil, especialmente para uma mulher grávida de nove meses. Belém é uma pequena vila aproximadamente oito quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela também está situada sobre montes como Jerusalém, só que num ponto ainda mais alto. Naquela época, as pessoas sabiam o que Miquéias havia predito, que o Messias viria de Belém. Maria e José tomam então a estrada a caminho de Belém, porque José era descendente da família de Davi, cujos antepassados estavam ligados à cidade de Belém. Chegando à cidade, a casa de um parente era o melhor lugar para se passar a noite. José então iria para a casa de Davi, uma residência pertencente a outra pessoa descendente da linhagem do rei Davi. Mas por causa do censo, havia muita gente de fora na cidade, e eles não conseguiram espaço para se hospedarem na casa dos parentes. Segundo os evangelhos, Jesus nasceu em uma manjedoura numa estalagem em Belém. Mas o que significa exatamente uma estalagem numa pequena vila como Belém? Bem, certamente isso não significa ter um prédio formalmente usado com essa finalidade. Seria talvez uma casa com um quarto extra para ser alugado numa situação de emergência. Como se alguém batesse a sua porta, perguntando se tinha um quarto para alugar. Você diria, tenho um quarto extra protegido do tempo e com uma boa cama. Numa segunda opção, na falta do quarto extra, havia a possibilidade de se encontrar abrigo no porão, que era chamado manjedoura, um local que servia para a estocagem e onde os animais eram recolhidos à noite. Embora impróprio para a habitação humana, o calor do corpo dos animais até ajudou a aquecer aqueles que estavam ali durante o inverno. E foi assim que Jesus nasceu na manjedoura de uma casa em Belém. Deus, o alegre Pai, enviou anúncios do nascimento de seu Filho por todo o mundo. Para os pastores, na forma de um coral de anjos. Para os sábios, na forma de antigas profecias visíveis numa estrela brilhando no leste. O rei Herodes, se sentindo ameaçado pelo nascimento de outro rei, mandou matar todas as crianças de zero a dois anos. Maria, José e o pequeno Jesus tiveram que fugir para o Egito. Só após a morte de Herodes, a família retornou para a cidade onde moravam, Nazaré. Nazaré está localizada numa bacia natural, numa falha. Uma falha geológica, hoje chamada falha de Nazaré, que separa a Baixa Galiléia ao norte da planície Jezreel ao sul. Era uma vila muito pequena e se a família de Jesus quisesse ir, por exemplo, a uma festa em Jerusalém, teria que andar 136 quilômetros. Uma jornada difícil e demorada porque não se consegue viajar tantos quilômetros por dia, especialmente quando se tem crianças ou pessoas idosas na família. Nos oito anos que estamos aqui, conduzimos cinco escavações arqueológicas e sempre achamos objetos antigos, essencialmente cerâmica. Isso nos indica que era uma área agrícola no início do período romano. Isso nos leva até alguns anos antes do nascimento de Jesus. E pelos objetos encontrados, pode-se concluir que as pessoas não só cultivavam a terra, mas também viviam nessa área. Economicamente, a vida em Nazaré era difícil. Na agricultura, é que as pessoas encontravam seu sustento. As dificuldades eram maiores porque os terrenos eram íngremes e era preciso aplainá-los para que neles pudessem plantar frutas, oliveiras, trigo, etc. Todas as vilas viviam da agricultura e Nazaré não era exceção. Vivendo numa comunidade agrícola como Nazaré, isso significa que Jesus cresceu participando de colheitas das plantações de uva, oliveiras, trigo, cevada. Essa atividade foi parte de sua vida nos anos de seu crescimento. Crescer em Nazaré o ensinou, primeiro, sobre humildade, como encontramos na carta de Paulo aos filipenses. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem. Segundo, ele aprendeu sobre pessoas. Sobre pessoas que ele estaria ministrando. Ele aprendeu tudo sobre a vida. Terceiro, quando chegar o tempo do seu ministério, ele saberá como se comunicar com as pessoas usando figuras de linguagem que todos entenderiam. Vamos saber como era a vida no primeiro século em Nazaré e testemunhar o que Jesus vivenciou em seu crescimento. Em nossa primeira parada, vamos aprender sobre como arar e semear a terra. No primeiro século, num canteiro plano como este, você tinha árvores plantadas no terreno. Longas valas no solo eram abertas com este tipo de arado, dirigido por uma das mãos do trabalhador. Com a outra mão, ele controla a direção em que o arado cava o chão. Se o trabalhador se distrai e tira os olhos do arado, ele pode se desviar, bater numa rocha e quebrar a máquina. Por isso, Jesus disse, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Além disso, ele tem que ter a certeza de que as valas estão bem retas e que estão a uma determinada distância umas das outras. Depois que o terreno está totalmente arado, entra em cena um habilidoso semeador que vai espalhar as sementes de maneira uniforme sobre o terreno fértil. Esse homem deve saber que não pode semear numa terra imprópria para a agricultura, em outras palavras. Ele não vai plantar a semente numa estrada como essa. Não vai semear também num terreno pedregoso onde existe mais pedra do que terra. Também não vai semear num local onde ele sabe que as sementes ficarão expostas e serão comidas pelos pássaros. O semeador deve saber qual o cultivo ideal para cada tipo de solo, onde a colheita será bem sucedida. Ou seja, a semente certa, no terreno certo, vai gerar mais e melhores frutos. Depois de plantado e colhido, o trigo era então debulhado. O trabalho de debulhar era mais do que necessário e tinha que ser feito com a cabeça do trigo, como essa. Não se pode moer tudo isso e transformar em farinha para fazer o pão. É preciso quebrar e separar cada elemento do trigo, quebrar dessa forma, como os discípulos faziam nas searas. Quando você separa e debulha o trigo, os grãos amarelos começam a aparecer. O trigo era levado para a parte oeste da cidade para ser debulhado. Nessa área, normalmente, o vento da tarde sopra mais forte e ajuda no processo de limpeza do trigo. O processo é feito por uma mula e uma tábua de debulha que, em círculos, vai esmagando a cabeça dos grãos, separando seus componentes até que fiquem somente a casca ou palha e o trigo propriamente. Depois disso, vem o trabalho de separar a palha para que tenhamos todo o trigo junto, limpo e purificado. E o primeiro estágio é pegar um garfo e jogar assim, jogar tudo para cima e deixar que o vento sopre as palhas, que são leves. Sobram, então, o trigo e alguns pedaços de pau e pedra. Esse resto é, então, peneirado, ficando somente o trigo na peneira ao final do processo. Você deve ainda quebrar algumas cascas para que, finalmente, tudo esteja purificado. No Velho Testamento, os profetas usavam de vez em quando essa imagem. Onde existe um povo impuro, estrangeiro ou não, Deus tem que colocá-lo num campo para ser debulhado. Só assim, as pessoas serão purificadas para se tornarem dignas dele. Vamos aprender agora sobre a prensa de azeitonas. Depois de colhidas, as azeitonas são trazidas em cestos de burros de carga diretamente para a prensagem, como vemos aqui. Um processo chamado Beid Rabat. Veja como elas estão sendo esvaziadas dentro desse esmagador. As azeitonas são feitas de um terço de água, um terço de polpa e um terço de óleo. E o que nós queremos obter é o óleo. A primeira coisa a ser feita é esmagar tudo até formar uma massa. E isso é feito com uma enorme roda de pedra que vai passando sobre as azeitonas, triturando e esmagando tudo. Quando a massa está muito quente, coloca-se um pouco de água fria. No final, a massa obtida é colocada em várias cestas que, por sua vez, são colocadas em prensas empilhadas no chão. Com a ajuda de pesos que pressionam as cestas, o azeite de oliva começa a fluir pelos poros das cestas e se consegue o óleo mais precioso conhecido como azeite virgem. Um óleo que era usado para unção e sacrifícios no templo. Um segundo tipo de óleo era usado para lamparinas, para cozinhar e outras utilidades. No local denominado Getsemane, que quer dizer, prensa do óleo, nos recordamos do que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus, que passou por um terrível sofrimento. Da mesma maneira como o óleo precioso flui das cestas, Jesus teve seu sangue escorrendo da testa ao se entregar ao Pai. E agora vamos ver como as casas eram construídas. A construção de uma casa no século I envolvia toda a família. Pais, filhos, avós, vizinhos e quem mais quisesse ajudar. Todos os materiais tinham que ser preparados e as pedras carregadas uma a uma. As paredes eram planejadas de acordo com o número de quartos. Uma trincheira era cavada até um platô de rocha, porque a fundação tinha que estar sobre a rocha. A parede era construída em linha reta. O reboco entre as pedras não era só para juntar as pedras, mas para proteger a casa do vento e da chuva. A espessura do muro é que vai definir se a casa vai ser relativamente quente durante o inverno e fresca durante o verão. Como essa é uma casa com pátio, todos os cômodos dando para esse pátio, então é possível adicionar-se um quarto extra. Nesse caso, como o pai é um homem rico, a casa pode ser aumentada e ganhar um outro quarto para o filho. E se ele quiser, pode construir outros quartos. Isso nos lembra a pregação de Jesus quando ele disse o que o pai está fazendo por nós e o lugar que ele está nos preparando. É como se ele aumentasse sua própria casa no céu. Seus ouvintes entenderiam imediatamente porque eles mesmos adicionaram quartos às suas casas. E entendem também as palavras de Jesus quando ensinou que a casa deve ser construída sobre a rocha. Quer dizer, você deve cavar o solo arenoso até achar o platô da rocha, que é firme. Uma pessoa que constrói sua casa na areia sem se esforçar para cavar até encontrar o platô, pensa que está tudo bem, que pode enganar os outros. Talvez ele pense na casa como algo passageiro. Por isso, não cavou até o fundo, como deve ser a fundação, o alicerce de nossas vidas. Quando Jesus explicou isso, as pessoas entenderam porque elas já tinham construído ou viram casas sendo construídas. Venha conosco até a carpintaria. Normalmente, a carpintaria ficava dentro da casa do carpinteiro. Havia um pátio aberto para a rua que podia ser acessado pelo público. Aqui ele fechava negócios com clientes. Aqui ficavam também os filhos que estavam aprendendo ou outros em treinamento. Um centro de atividade. No mundo antigo, a carpintaria tem um sentido amplo, bem diferente do que representa hoje. Para nós, um carpinteiro trabalha com madeira, o ferreiro com metal. Mas, no mundo antigo, ele teria que trabalhar com pedras ou com madeira e teria que ser habilidoso em ambos os materiais. Um aprendiz na mesma oficina junto ao carpinteiro. Aqui ele está protegido do sol. O carpinteiro podia ter um aprendiz de outra família e ser pago por ela para ensinar o ofício. Mas o jovem aprendiz também pode ganhar um pouco de dinheiro para as suas coisas. Um carpinteiro não é rico nem é pobre. Ele encaixa-se perfeitamente na mesma faixa econômica do resto da vila. Jesus, como aprendiz de José e como primogênito, vai herdar o negócio de seu pai, um fato aceito por todos. Como ele sabia disso desde cedo, ele cresceu junto ao pai enquanto ele trabalhava. José entregou-lhe as ferramentas para que assim, desde a infância, ele aprendesse a trabalhar com elas. Esse é o tipo de carpinteiro que você gostaria de ter porque foi treinado pelo próprio pai e não por outra pessoa qualquer. Jesus, como parte da família, estava aprendendo o ofício desde seus primeiros anos de vida. A seguir, você vai ver como as mulheres trabalhavam duro nessa sociedade. As mulheres daquela época teciam tudo o que uma casa necessitava, como roupas e todas as peças do vestuário, desde itens pequenos, como lenços, até vestidos longos quando necessário. Elas faziam chales, casacos e mantas, mas poderiam também contratar profissionais que faziam serviços em grandes quantidades. Mas a mulher numa casa, assim, tinha que saber fazer tudo como você vê aqui. O processo de tecelagem é longo, não só porque a ovelha tem que ser tosqueada, como a lã tem que ser limpa e lavada. Só então, depois, ela é desembarassada, tingida e enrolada em novelos. São processos que têm que ser feitos antes de se começar a tecer. Esta é a área de trabalho de uma mulher ou de várias mulheres. Mais do que isso. Aqui são feitos negócios e informações são trocadas. Crianças são treinadas e aprendem a ser responsáveis em todas as tarefas. Além do mais, essas mulheres vão produzir itens que vão ser vendidos no mercado, garantindo uma fonte de renda para a sua casa. As mulheres tinham muitas responsabilidades no século I, além de tecer, desde comprar e preparar a comida, educar e criar os filhos e trabalhar no campo lado a lado com seus maridos. Existe um grande debate do que seria realmente o papel da mulher na sociedade judaica do século I. Sabemos que a mulher esteve sempre debaixo da proteção do seu marido ou do seu pai. Entretanto, temos registros de mulheres que se tornaram independentes. mulheres de negócios que lidavam com o comércio e às vezes até com a lei. São mulheres que conquistaram um status elevado. Se fossem as mais velhas, elas é que ditavam as regras da família e garantiam o bom funcionamento das coisas, como se fosse uma diretora. A mulher de Provérbios 31 trabalhava na rua debaixo do sol. Seu trabalho incluía comprar e vender propriedades. Ela fazia isso sozinha. Não há nenhuma referência naquela passagem indicando que ela tenha se apoiado no marido para tomar decisões. Ela é considerada competente nas decisões que toma. Seu marido se orgulha dela. Nesse caso, a visão da mulher apenas como serva e submissa é incorreta. Agora conheceremos a sinagoga. A sinagoga é realmente o centro da comunidade. Podemos chamá-la de Casa do Povo porque ela servia não só para a adoração, mas também para se conseguir testemunhas para questões legais, noivados, casamentos e para muitas outras coisas. A adoração, o culto, era uma das finalidades, uma parte de tudo que era feito no local. O templo em Jerusalém era uma gigantesca instituição nacional que ocupava um sexto da cidade santa. Recebia visita de reis. Herodes, o grande, iniciou a construção. Seus filhos e netos continuaram a obra até que ele foi destruído pelos romanos. Muitos sacerdotes eram necessários para manter a enorme infraestrutura. A diferença do templo para a sinagoga naquela época é que nesta você não precisava ter um sacerdote. Bastavam pessoas que quisessem ler o Torá em voz alta. Assim é que funcionava uma sinagoga. Quando um serviço religioso estava em andamento, as pessoas se reuniam para ler os primeiros cinco livros da Bíblia ou se juntavam para orar e também para ler os profetas. Sempre havia alguém para traduzir as pessoas que não falavam hebraico, pois alguns sabiam somente o arabaico e não o hebraico. As reuniões poderiam também ouvir qualquer pessoa conhecida por sua sabedoria que pudesse explicar as escrituras. Não há nenhuma evidência em textos antigos de que as mulheres sentavam-se separadas dos homens. Algumas pessoas hoje admitem que isso seria impensável na época, mas não se pode provar isso. Muitos estudiosos em Israel sobre sinagogas antigas pensam da mesma forma. Não se pode provar realmente que elas se sentavam separadamente. Nós temos apenas duas igrejas que datam de antes do século IV. Essas duas são casas reformadas onde o interior foi transformado de forma a acomodar mais pessoas. Elas não têm esse espaço definido como esse aqui. Assim, as primeiras igrejas cristãs não foram modeladas de acordo com as sinagogas. Era uma casa transformada e aumentada. Vamos aprender agora sobre pastores e o pastoreio. Este é um curral especial, construído provavelmente para ser ocupado por todas as ovelhas da vila, porque ele é muito grande e bastante sofisticado para o século I. Os principais animais criados em Israel naquela época eram a ovelha, o carneiro e o burro, ocasionalmente uma mula e um boi ou algumas vacas. Todos esses animais se destinavam ao uso doméstico. A ovelha e o carneiro eram tosqueados e de sua lã eram produzidas vestimentas. Os burros eram usados para o trabalho e todo tipo de laticínios vinha do leite de ovelhas e de cabras. Atualmente, usamos o leite de vaca, mas na Judéia predominavam o leite de cabra e o de ovelha. A diferença entre esse curral e a manjedoura é que a manjedoura é pequena e abriga aproximadamente quatro animais, enquanto aqui você pode abrigar dezenas deles, podendo até colocá-los em uma área coberta ou não. Aqui não se criavam animais para sacrifício, a menos que alguém tivesse o desejo especial de criar o animal próprio para sacrifício, que deveria ser levado a Jerusalém para ser inspecionado pelos sacerdotes. Não havia sacrifício de animais numa sinagoga, nunca houve. No templo é que existia esse serviço que era pago pelas pessoas. Bem, os pastores eram muito importantes naquela época porque eles não só cuidavam da alimentação do animal, mas serviam também como veterinários. Eram muito respeitados e não podiam relaxar em sua atividade. Os animais não eram entregues a qualquer pessoa. Eles tinham que conhecer muito bem os animais e como cuidar bem deles. Para exercer seu trabalho, eles tinham que ter algum preparo, ter estudado alguma coisa. Havia vários tipos de pastores. Aquele que tomava conta do rebanho de alguma família. Um segundo tipo de pastor, aquele que era contratado por algum tempo, seria uma espécie de freelancer. Um terceiro tipo seria aquele que já vinha pastoreando suas próprias ovelhas há algum tempo e que poderia ser chamado por alguém para um serviço eventual enquanto o dono das ovelhas ia viajar. Para isso, o pastor era pago. Era uma atividade adicional em seu trabalho. A imagem de Deus como pastor é algo bastante confortante porque sabemos que o pastor cuida do seu rebanho com todo carinho. Ele usa uma vara para proteger contra predadores. Eu, como ovelha, não preciso temer os predadores porque o pastor vai cuidar bem de mim. Ele vai ter o cuidado de me levar às pastagens verdes, água fresca. e se eu adoecer, ele vai cuidar de mim. Essa é uma poderosa analogia. O pastor também conduz ou guia suas ovelhas. Ele as conhece bem. Suas ovelhas também o reconhecem. Ele pode levar as suas ovelhas a todos os lugares porque elas o conhecem muito bem. Jesus sabia que era o momento certo para iniciar seu ministério, mas antes ele encontrou com seu primo João Batista ou aquele que batiza às margens do Rio Jordão. O Rio Jordão flui do norte para o sul, desde o extremo norte da área de Dan até a entrada do Mar Morto no sul. Jesus e João Batista eram primos. João Batista era a voz no deserto preparando o caminho para a vinda do Senhor. Ele batizou um grande número de pessoas. Sabemos que quando Jesus ia ser batizado, João Batista disse, eu não tenho que batizar você, é você que tem que me batizar. O batismo judaico não era incomum. Antes de entrar num lugar sagrado ou participar de uma cerimônia sagrada, os judeus se purificavam emergindo em água. O Rio Jordão era frequentemente usado para essa purificação. Bem, existe uma imensa quantidade de água e uma grande multidão, então seria mais fácil batizar o povo aqui do que numa cidade ou numa vila distante. Também existia uma tradição de enviar pessoas até o rio para purificação. Namã, o leproso, foi enviado para cá, mesmo sendo estrangeiro, da Síria, e ele foi curado da lepra. O batismo cristão realmente tem suas raízes no batismo judaico. Já existia quando Jesus falou a seus discípulos, ide e batizai as nações. Eles entenderam que eles teriam que emergir as pessoas. Isso se fazia de duas formas. Uma, num local especial para ritual e necessitava de um tanque, um mikvah, ou em locais ao ar livre, como num rio. Quando João Batista estava batizando as pessoas, por exemplo, todos poderiam ir até o rio para ver ou participar. Então, os apóstolos faziam da mesma forma que João. Os gentios, a propósito, sempre reconheceram banhos sagrados, porque eles também faziam o mesmo em seus templos. Então, quando alguém entra em uma nova religião, não basta ter fé, é preciso ser batizado publicamente. O batismo cristão tem essa ligação com o batismo judaico, por representar também uma declaração pública da fé. Porque quando alguém vai a um mikvah ou a um banho ritual, está declarando publicamente ao mundo que é um judeu praticante. Eu acho que a história do batismo de Jesus tem um grande significado por duas razões. Uma, por ser o ponto de transição entre a vida privada e o ministério público de Jesus. O seu batismo foi uma das últimas coisas em sua vida privada antes dele iniciar seu ministério público. Podemos entender isso como uma linha divisória entre esses dois momentos em sua vida. É também significativo porque esse é o único momento no Novo Testamento onde vemos a manifestação física das três pessoas da trindade reunidas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Temos o filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma pomba do céu e a voz de Deus o Pai dizendo do céu este é o meu filho amado em quem eu muito me alegro. Deus queria claramente dizer com isso que esse era seu filho o Messias e que não deveria existir dúvida quanto a isso. Batizado e reconhecido por Deus e proclamando-se a si mesmo como Cristo Jesus retorna a Nazaré e começa seu ministério. Logo, ele descobriu assim como Jeremias que um profeta nunca é aceito em sua própria cidade. Nós sabemos que Jesus pregou na sinagoga em várias situações. Aqui em Nazaré, certa ocasião, ele estava lendo o profeta Isaías em um rolo e leu uma passagem sobre a vinda do Messias. Quando terminou de ler, ele enrolou o escrito e deu ao atendente e então sentou-se indicando que tinha alguma coisa muito profunda para dizer e que todos deviam prestar atenção. E ele disse que aquela profecia estava se cumprindo hoje diante dos seus olhos. Ele disse, eu sou aquele de quem Isaías falou, eu sou o Messias. As pessoas de Nazaré que conheciam Jesus desde criança o viram crescer, conheciam seus pais, não acreditaram que ele era o Messias. Eles diziam, nós conhecemos esse rapaz, ele não pode ser o salvador que esperamos. Jesus foi rejeitado na sinagoga local provavelmente porque de acordo com Lucas ele interpretou o texto que leu em Isaías significando que a graça de Deus era estendida aos gentios. Os nazarenos não gostaram disso e ficaram bastante aborrecidos. É significativo termos Jesus como exemplo em todas as áreas da nossa vida. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele foi tentado, ele foi rejeitado aqui em Nazaré. Tudo que nós passamos ele passou também. Creio que ele é um exemplo muito forte para nós. A maneira como Jesus enfrentou todas essas situações realmente é um grande exemplo para todos nós em situações parecidas porque ele não perdeu a coragem, ele não desistiu, ele se manteve firme no seu objetivo e é o que devemos fazer hoje. Está escrito no Velho Testamento se alguém comete o pecado da blasfêmia o culpado deve ser executado. Uma das maneiras seria jogá-lo em um precipício. Supomos que foi isso que eles quiseram fazer, matá-lo, jogando-o de um precipício. De acordo com o texto ele passa pelo meio da multidão ileso. Hoje nós temos uma oportunidade igual. Podemos dizer sim para Jesus e aceitá-lo ou rejeitá-lo como fez o povo de Nazaré. Jesus deixou uma coisa bem clara por suas palavras, seus atos na terra e em nossas vidas que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador que pode tirar o pecado do mundo. Jesus deixa a cidade onde mora e se estabelece na área do Mar da Galiléia. É em Tábiga que Jesus chama seus primeiros discípulos, quatro pescadores, Tiago, João, Pedro e André. Vemos aqui um barco galileu. Esse barco foi achado na praia do Bar da Galiléia alguns anos atrás. Ele foi retirado do lodo e trazido para cá. Foi então reformado, desmontado e montado novamente. Este barco poderia ser simplesmente um barco de pesca. Uma das coisas que provavelmente ele tinha seria um mastro, um leme, algum equipamento, provavelmente a popa e a proa, mas eles se perderam com o tempo. Nesse barco foi encontrada uma vasilha de cozinha e uma lamparina do século I. Por isso comprovamos a data dele. A pergunta que realmente se faz é se esse barco era ou não usado por Jesus e seus discípulos. Podia ser de qualquer um. Poderia também ser um barco que restou de uma grande batalha com os romanos em 66 d.C. aqui no Mar da Galiléia. Os judeus perderam a batalha e esse poderia ser um barco que naufragou depois dos combates. Outra possibilidade é que seja um simples barco de algum pescador que fazia seu trabalho aqui no Mar da Galiléia. Esse é o único tipo de barco datado do século I que foi encontrado. Por que Jesus chamou pescadores para segui-lo? Talvez porque fossem pessoas preparadas para enfrentar a dura jornada que teriam pela frente. A vida de um pescador era realmente dura. Ele deveria ser uma pessoa fisicamente preparada. Os pescadores arriscavam suas vidas todo dia no seu trabalho no mar. Que embora seja sua fonte de sustento é sempre uma ameaça constante principalmente no Mar da Galiléia no inverno com as tempestades que de repente aparecem e ameaçam a vida dos pescadores. Eles tinham que pescar a noite inteira porque durante o dia dava pouco peixe. Pescadores não eram necessariamente pobres nem necessariamente ricos. Ficavam no meio. Jesus chamou homens muito simples pescadores para o que provavelmente era a importante missão do homem na Terra. É interessante que havia muitos escribas fariseus saduceus muitas pessoas que sabiam tudo sobre a lei e as escrituras mas ele escolheu pessoas que eram simples pessoas iletradas e isso parece ser bastante contraditório porque não é dessa forma com a nossa racionalização humana que fazemos as coisas que Jesus queria. Talvez os escribas e fariseus soubessem demais e isso pudesse ser um obstáculo ao invés de ser uma vantagem para ser usada por Deus. Existem alguns interessantes paralelos entre ser um pescador do primeiro século e ser um evangelista hoje. Quando o pescador jogava sua rede na água ele fazia isso muitas vezes até obter algum resultado. Às vezes a pescaria pode ser uma atividade frustrante porque você trabalha muito antes de pegar algum peixe. O evangelismo pode ser frustrante também quando jogamos a rede e pregamos a palavra nos damos aos outros. Às vezes passam-se anos antes de algum resultado. Outra coisa em João 21 lemos a história dos discípulos pescando a noite inteira sem pegar nada. Jesus está caminhando na praia e diz joguem suas redes do outro lado do barco e vocês vão pegar peixe. Ele é quem possui a visão mais ampla e pode ver onde os peixes estão. Onde nós precisamos jogar a nossa rede para produzir resultados. Nós precisamos confiar nele e deixar que ele pegue os peixes. Tudo o que fazemos, tudo o que temos a fazer é jogar a rede. Perto do fim do primeiro ano do seu ministério Jesus se estabeleceu em Cafarnaum uma pequena vila do Mar da Galileia que se tornou a sede de seu ministério. Nós estamos na antiga cidade de Cafarnaum Cafar Nahum em hebraico Vila de Nahum um lugar que já teve um proprietário mas não se sabe exatamente quem era ele. Não era uma cidade grande pois não chegava a ter milhares de pessoas. Também não era uma vila pequena mesmo porque a antiga estrada via mares ou caminho do mar passava por aqui como mostra esse marco romano. Teve um coletor de impostos aqui chamado Mateus conhecido como Levi o que sugere que o governo tinha um interesse especial nesta cidade daí os impostos serem corretamente coletados aqui. Aqui à direita temos algumas casas que datam do primeiro ao quarto século depois de Cristo. Existem ótimas áreas pavimentadas provavelmente para evitar água empoçada. Paredes grossas que inicialmente eram construídas sem cimento porque elas eram muito bem feitas e muito bem cortadas. As paredes espessas feitas desse basalto preto tornava a casa fresca no verão e aquecida no inverno. Pode-se observar que as pedras bem cortadas eram colocadas na porta de entrada bem como mosaicos de pedra o que dava para saber se o proprietário era rico em Cafarnaum já que nem todos tinham condições de pagar por pedras bem cortadas. Temos então aqui um coletor de impostos a estrada via mares ou o caminho do mar e uma vila pesqueira aparentemente próspera como se pode ver pela arquitetura da época. Isso nos leva a crer que não era uma simples vila mas uma pequena e importante cidade que se tornou a sede do Ministério de Jesus. No início do segundo ano do seu ministério com seus 12 apóstolos já selecionados Jesus pregou o seu mais importante ensinamento o Sermão do Monte. Estamos no Monte das Bem-Aventuranças no norte da Galiléia e vemos a igreja construída para comemorar as bem-aventuranças presumivelmente nesse local dois mil anos atrás. A igreja foi construída em 1938 mas o nome desse monte foi dado bem antes não se sabe ao certo quem chamou esse local de Monte das Bem-Aventuranças mas assim que ele é conhecido há muito tempo. Bem-aventurança é um termo que vem do latim e significa abençoado se refere ao Sermão da Montanha quando Jesus disse aos seus ouvintes por que eles seriam abençoados embora oprimidos oferecendo assim uma nova perspectiva ao termo abençoado. No judaísmo do primeiro século principalmente entre os saduceus acreditava-se que somente quando se era rico ou saudável se era abençoado de fato. Eles acreditavam que Deus se agradava deles e por isso eles eram abençoados com riqueza e saúde. Por outro lado os pobres que eram a maioria da população na visão dos líderes não eram abençoados por alguma razão. Deus não se agradava deles e por isso eles eram pobres e doentes. É óbvio que isso é absolutamente uma interpretação errada do significado da lei e no Sermão da Montanha Jesus realinha esses conceitos dizendo não você pobre você também é abençoado você que chora você que é oprimido na verdade você também é abençoado revertendo assim aquele conceito para o seu significado original. Mateus também descreve bem essa passagem e vê nela uma importante tradição quando o mestre queria ensinar algo muito profundo aos seus seguidores ele se sentava e começava a falar uma maneira de saber que o que Jesus iria dizer era para ser memorizado escrito por ser um ensinamento relevante. Quando Mateus fala do ensinamento de Jesus no monte fica claro que ele quer nos mostrar que Jesus é um novo Moisés pois Moisés desceu da montanha com a lei enquanto Jesus apresenta seu novo ensinamento na montanha. É como se durante todo esse sermão Jesus estivesse nos dando a nossa Torá como cristãos o que ele espera de nós no que diz respeito ao nosso relacionamento com ele. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés eles ensinam aos israelitas o que Deus espera deles no que diz respeito ao relacionamento deles com Deus. Jesus está aqui dizendo o que ele espera de nós como cristãos como se isso fosse a nossa Torá. Quando Jesus pregou o sermão da montanha aqui no monte das bem-aventuranças ele fez questão de deixar bem claro que ele não veio para abolir a lei de Moisés mas para cumpri-la. A lei continuava valendo mas duas coisas teriam que ser acrescidas o amor e a graça. Na antiga aliança de Moisés se alguém ferisse o olho de outra pessoa o olho do agressor deveria ser ferido da mesma maneira. A lei ajuda a preservar a ordem mas os inimigos continuariam inimigos quando se tratam da mesma forma. Jesus ensinou que deve se tratar o inimigo como um amigo se fazemos isso é possível que o inimigo venha tornar-se um amigo. A nova aliança anunciada por Jesus ensina que se alguém ferir seu olho não faça o mesmo ao agressor se alguém bater em seu rosto não revide simplesmente ofereça a outra face. Isso é o que se pode esperar da lei quando se adiciona amor e graça. Isso é que dá o poder de transformação poder para reconstruir e para mudar. Jesus viajou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas pregando em todos os lugares as boas novas sobre o reino de Deus. Ele curou pessoas com todos os tipos de doenças e enfermidades qualquer dor ou mal que fosse ou se pessoas estivessem possuídas por demônios epiléticas ou paraplégicas ele curou a todas. Estamos em Cursi. Essa área foi ocupada pelos gentios por muitos séculos. Gentio significa não judeu ou não israelita. Então não é surpresa que achemos aqui pessoas criando porcos quando Jesus atravessa o lago. A surpresa está quando Jesus diz para seus discípulos vamos atravessar o lago porque eles devem pensar entre eles porque iriam para uma área de gentios uma vez que os gibionitas vieram de lá e eles enganaram Josué. Nós não precisamos ser enganados. no outro lado do lago estava a decápolis a área onde os pagãos viviam onde acontecia a adoração pagã onde os sacrifícios de porcos eram feitos aos deuses gregos. Parece que deuses e deusas gregas eram adoradas aqui. Nós temos evidência que a deusa fenícia Tanit foi adorada aqui. Os discípulos temiam estar ali porque essa é uma área proibida uma área além dos limites que os judeus frequentavam onde não havia comida judaica onde iriam se misturar com pessoas que não tinham a mesma crença pessoas impuras pagãs e esse pensamento aterrorizava os apóstolos. Essa área então predominantemente gentia iria receber o impacto do ministério de Jesus e também do demônio pagão. Quando Jesus falou que eles atravessariam para o outro lado do lago talvez eles pensassem que Jesus viria pregar para os gentios porque eles eram os únicos que viviam aqui. Jesus não esperava que eles viessem a ele e foi ele quem os procurou. Eu acho que nós somos chamados a fazer o mesmo hoje. Às vezes pode parecer não confortável ou conveniente ir atrás daquelas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Ao contrário nós precisamos sair e achar as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Esse foi um exemplo e é um mandamento de Jesus para nós. Assustados com o milagre os locais pediram para que Jesus fosse embora. Ele foi mas antes enviou o ex-endemoniado para testemunhar às pessoas da cidade o que Deus havia feito. Depois disso Jesus recebeu mais notícias. João Batista fora decapitado a mando de Herodes mas o ministério seguiu em frente e Jesus realizou o seu milagre mais incrível. Esta é uma reserva natural em Betsaida uma área plana localizada leste do delta do Rio Jordão. Como você pode ver hoje é uma área desolada como certamente o era também na época de Jesus. Aqui na planície de Betsaida está a área onde Jesus alimentou os 5 mil. Aprendemos que eram 5 mil homens mas se somarmos mulheres e crianças esse número pode chegar a 15 mil. Nós podemos imaginar Jesus deixando o barco aqui perto do mar da Galileia e vindo para esse local onde a multidão estava esperançosa que Jesus ensinasse e curasse os doentes. Ele teve compaixão deles e naquela tarde as pessoas não tinham nada para comer. Jesus milagrosamente multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixes e alimentou a grande multidão. Isso aconteceu aqui e você pode ver que há espaço para milhares de pessoas sentadas comendo e ouvindo Jesus. Este é o único milagre registrado nos quatro evangelhos e também a maior multidão citada por eles. Isso aconteceu logo depois que João Batista foi morto e Jesus quando se refere a multidão que o seguia fala em ovelhas sem pastor. O que podemos concluir é que aquelas pessoas eram seguidoras de João Batista e estavam ali tristes e sofridas procurando em Jesus algum conforto. Jesus não só supriu as necessidades físicas como também as espirituais. Como hoje, além das nossas necessidades físicas do dia a dia, Jesus quer suprir também nossas necessidades mais profundas, a sua e a minha necessidade de ter um salvador. Na verdade, um fato bastante relevante na multiplicação dos pães e peixes aconteceu durante a Páscoa, de acordo com o Evangelho de João. Sabemos que a Páscoa é celebrada com pães asmos. De fato, a festa se chama Festa de Pães Asmos. A expectativa messiânica daquela época era que, assim como Deus alimentou os israelitas guiados por Moisés no deserto com o pão do céu, o maná, ele faria o mesmo com os seguidores do Messias, alimentando-os com o pão do céu. Por isso, o milagre da multiplicação dos pães que Jesus fez foi uma importante declaração messiânica. Perto do fim do segundo ano do seu ministério, Jesus retornou a Cafarnaum e pregou na sinagoga. O fato dele ter se chamado o pão da vida depois de ter alimentado 5 mil pessoas não é somente significativo, mas controverso. Estou sobre os degraus de uma sinagoga do século quinto de calcário branco, mas aos meus pés há uma fundação de pedra preta que é simplesmente o alicerce da sinagoga do século primeiro. As pessoas que queriam construir uma nova sinagoga simplesmente cobriram a que estava embaixo e fizeram outra em cima. A sinagoga de cima não tem nada a ver com a vida de Jesus, mas a de baixo presumimos que sim. A sinagoga era o centro vital na cidade. Aqui os rabinos liam o Torá, oravam e ensinavam. Como um bom mestre, Jesus também fez isto em Cafarnaum e ainda curou o homem com a mão aleijada. Alguns de seus ensinamentos incomodaram os líderes religiosos. Pouco depois do milagre da multiplicação dos pães, aqui perto em Betsaida, Jesus veio a Cafarnaum e pregou aqui neste local. De acordo com João, foi durante a Páscoa e aqui nesta sinagoga que ele pregou sobre o maná. E pela primeira vez ele diz, Eu sou o pão da vida. Em Gênesis 3, 19, quando da queda do homem, Deus amaldiçoa o homem dizendo, Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Aqui Jesus cancela esta maldição, oferecendo-se aos homens como o pão da vida. Comerás desse pão e viverás eternamente. No começo do seu terceiro e último ano de ministério, Jesus retornou à área onde havia curado o endemoniado e foi recebido de uma maneira bem diferente. Uma vez desprezado e rejeitado, Jesus agora foi bem recebido por milhares de pessoas. A razão da atitude do povo está centrada no testemunho de um homem. Eu estou na frente das ruínas do Monastério de Curse, construído no século quinto ou sexto depois de Cristo. Nós vemos nesta região igrejas do século quarto, quinto ou sexto. Nós vemos em Golaheit, nas Decápolis, em Hipos e em outros lugares. O que nos mostra que a transformação aqui foi enorme quando o ex-endemoniado pregou por aqui. Esta área tem sido pagã desde a época do Êxodo. Somente agora com Jesus e com o incomum ministério do endemoniado, agora curado, a palavra de Deus começou a se espalhar na região, que se torna então um dos maiores centros do início do cristianismo. e este monastério onde estamos é o maior entre todas as igrejas primitivas e monastérios de toda a Terra Santa. Deus quer que as pessoas digam, eu não tenho ideia como isto aconteceu, eu não sou ninguém, o que eu posso fazer, mas olha o que Deus fez através de mim. Dê glórias a Deus, é isto que Ele quer no mundo, que pessoas louvem o Seu nome por tudo o que Ele tem feito e não por causa dos nossos esforços. Numa visão histórica, o que surpreende é que Jesus veio até aqui e fez somente uma coisa, a cura do endemoniado e partiu. Quando Ele volta, depois das pregações do ex-endemoniado nas dez cidades ou Decápolis, lemos na Bíblia que todos estavam maravilhados com o que Ele dizia. Vemos multidões seguindo Jesus, pessoas que não queriam ir embora e não tinham nada para comer. Acontece então a segunda multiplicação para os quatro mil. neste mosaico no chão, podemos ver a celebração de todos esses eventos. Você vê pombas que celebram as boas-vindas a Jesus na chegada dEle nesta área em Marcos capítulo 7. Vemos também cestas de pães e peixes neste mosaico que representam a multiplicação para os quatro mil naquele dia. O interessante é que a multiplicação para os cinco mil foi em Betsaida, na área judaica da Galileia e sabemos que os doze cestos que sobraram depois da multiplicação para os cinco mil representavam as doze tribos de Israel e o ministério de Jesus para os judeus. E nós sabemos que sete cestos representavam as sete nações pagãs. É o ministério de Jesus aos gentios. Aqui, na área dos gentios, sete cestos sobraram da multiplicação para os quatro mil e nós sabemos que sete cestos representavam as sete nações pagãs. Os milagres dos cinco mil e dos quatro mil estão muito próximos nas escrituras e foi também o mesmo tipo de milagre realizado por Jesus com uma diferença importante. Os cinco mil eram judeus, os quatro mil eram gentios. Qual a importância disso? Bem, que o ministério de Jesus não é só para judeus, nem só para gentios. Ele está dizendo claramente, ministrando para esses dois diferentes grupos, que o seu ministério é universal. Quando ele deu a grande missão para os seus discípulos e para todos os seus seguidores, ele não estava dizendo vá a um grupo específico e pregue o evangelho. Não, ele estava dizendo vá por todo o mundo e espalhe o evangelho por todas as nações. E esse exatamente é o nosso chamamento hoje. Jesus continuou a enfatizar seu tema de alcançar os não-judeus. Então, ele levou seus discípulos para uma viagem para a Cesareia de Felipe, um centro de culto pagão. Um pouco antes de Jesus ir para Jerusalém para sua morte e ressurreição, ele deixou a Galiléia e foi ao norte para a área de Cesareia de Felipe. Seu outro nome na antiguidade era Panias, porque este local é devotado à adoração do Deus Pan. O Deus Pan era aquele que é metade bode, metade homem. Este é um enorme centro de adoração pagã, talvez o maior no Israel antigo. bem lá no fundo existe um templo para enterrar os restos dos bodes sacrificados aqui. Próximo dele, um templo dedicado à deusa Neméfis, a deusa da vingança. Logo depois, temos o templo de Zeus. E finalmente, aqui perto da grande gruta de Pan, está o templo a Pan e as ninfas. No fim dessa área de adoração e templos, há uma grande gruta e ali estaria a imagem do Deus. Este local é o Santuário Pagão do Norte. Certamente, essa é uma área que os judeus não frequentavam, uma área onde os deuses pagãos eram adorados, onde sacrifícios eram oferecidos a eles. Depois dos sacrifícios, os porcos eram jogados dentro das cavernas. Sem dúvida, aqui era um centro de adoração pagã e certamente os apóstolos não entendiam por que estavam vindo a este lugar. Mas grandes e importantes ensinamentos aconteceram aqui. Pela primeira vez, Jesus se revela abertamente como o Messias, bem aqui nesta área pagã. É interessante notar que nós estamos de pé sobre as ruínas e o pó desta religião pagã. Este era um centro de adoração ao Deus Pan. Dois mil anos depois, não há adoração pagã por aqui. E enquanto eu falo, um culto a Deus está acontecendo e pessoas estão sendo batizadas no rio. Cristianismo está em toda parte e a igreja segue em frente. Enquanto examinavam o centro de sacrifícios pagão, Jesus perguntou aos seus discípulos algo muito importante. Jesus perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? É importante porque isso representa uma mudança no relacionamento entre eles. Deste ponto em diante, não tinha ambiguidade, não tinha dúvida. Jesus de fato é o Filho de Deus ou não? E eles descobrem isto aqui. Ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Várias são as respostas, mas nenhuma está correta. Então ele pergunta pessoalmente, o que vocês dizem que eu sou? É interessante que Simão Pedro, precipitado em suas respostas, foi quem corretamente respondeu dizendo, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus a ele é reveladora, você é Pedro, sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Pedro em grego é Petros de rocha e Jesus faz um interessante trocadilho em palavras, tu és Petros, sobre esta Petra construirei minha igreja. Petra significa alicerce, então Pedro é a rocha e Petra o alicerce. Jesus está dizendo, sobre este alicerce construirei minha igreja. Este foi um curioso local para esta afirmação, porque como se vê atrás de mim, esta pedreira, uma enorme Petra. Jesus está dizendo a Pedro, eu sou o Messias, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o alicerce sobre o qual minha igreja será construída. Jesus disse a seus seguidores que nem o próprio inferno conseguiria parar a igreja. O povo local acreditava que a verdadeira entrada para o inferno estava em Cesareia de Felipe. Estou de frente para a gruta de Pan. Na antiguidade, ela era conhecida como a entrada do mundo das trevas e Pan era o deus desse mundo. Então, essa grande gruta para o cristianismo é como os portões do inferno. O deus do mundo das trevas é Hades, que é também o nome desse mundo. Nós também traduzimos Hades como inferno. Os habitantes locais acreditavam que a água e todas as coisas do mundo das trevas estavam sujeitas ao controle dos deuses daquele mundo. Em mitologia grega, o principal deus é Hades, que significa inferno. Mas o deus Pan também tinha controle particularmente sobre o aspecto da fertilidade das águas vindas do mundo das trevas. Logo depois que Jesus fala a Pedro que ele é a rocha e sobre este alicerce construiria a sua igreja, ele faz uma profunda declaração sobre a igreja. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra prevalecer aqui literalmente significa opor-se. Isto faz sentido quando se sabe que o portão de uma cidade serve para protegê-la e manter os inimigos do lado de fora. Assim, quando Jesus disse que os portões do inferno não podem prevalecer contra a igreja, vemos a imagem de uma igreja que ataca e os portões do inferno sendo derrubados depois do ataque. Como está em documentos rabínicos do segundo século, os portões de Cesaréia de Felipe cairão quando o Messias vier. Verdadeiramente, este local, que era um centro de adoração pagã, hoje é um centro de adoração a Cristo. As pessoas vêm até aqui para lembrar o que aconteceu, a confissão de Pedro e uma das declarações mais fortes que Jesus fez. Os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. O ministério de Jesus na Galiléia chegava ao fim e ele se dirigia rumo ao seu destino final. Era a semana da Páscoa, quando os cordeiros eram apresentados aos sacerdotes para o sacrifício. Estamos no Monte das Oliveiras, ao sul, olhando para o Monte do Templo na cidade de Jerusalém. No dia da entrada triunfal, Jesus teria vindo de Betfagé, do outro lado. Ele montou em um jumentinho e pegou a estrada que o levaria ao que chamamos hoje de o Portão Dourado, ou talvez para o Portão Nordeste no Monte do Templo, chamado Porta dos Leões. De qualquer forma, quando ele está entrando na cidade, cumpre-se o que está em Zacarias 9. E isso não passou em branco pela multidão que assistia, bem como pelas autoridades romanas que notaram que este mestre, rabino, judeu, itinerante, estava fazendo algo que somente César poderia fazer. Ele olha para a cidade e começa a chorar. E a palavra grega usada em Lucas denota grande choro, choro em soluços. Não é só uma lágrima correndo pela face. Jesus soluça de tristeza. Ele sabia que o povo não tinha entendido a real razão de sua vinda. Em alguns dias do calendário judaico, havia uma expectativa pela chegada do Messias, e aquele era um desses dias. Eles esperavam um Messias que os libertaria da opressão romana. Por isso, receberam Jesus acenando ramos de palmeiras, um símbolo bastante nacionalista, e gritavam Osana, Osana, que significa Senhor, nos salve. Bem, essa poderia ser uma declaração espiritual, mas também poderia ser uma declaração política do tipo Nos liberte da opressão romana, ainda mais com ramos de palmeira, exatamente o símbolo nacionalista. Mas o Messias esperado não era um Messias servo. Os judeus esperavam um Messias que viesse como um rei para libertá-los do domínio romano. A ideia do cordeiro se apresentando ao sacerdote do templo, dizendo, estou aqui, você pode me sacrificar, não é fácil de ser aceita, mas foi exatamente o que Jesus fez. No décimo dia de Nissan, Deus mandou os israelitas levarem um cordeiro para suas casas para ser sacrificado por ocasião da Páscoa. Este foi o dia da entrada triunfal. E no século I, onde está a mesquita hoje, estava o templo de Jerusalém, casa de Deus. É como se o próprio Deus estivesse cumprindo o mandamento e deu aos israelitas no êxodo, trazendo o cordeiro à sua casa no décimo dia de Nissan, cordeiro sendo Jesus para o sacrifício na Páscoa. Ele é o cordeiro de Deus, não foi tirado do rebanho. Entregou-o, na verdade, 33 anos antes, quando deixou o esplendor do céu para nascer neste mundo numa humilde manjedoura. Ele viveu no campo, foi um carpinteiro, trabalhou, viveu como um servo, suportou todo tipo de abuso, foi ridicularizado e acabou morrendo como um criminoso. Tudo isto com a missão de perdoar nossos pecados. Nos dias que se seguiram, Jesus permaneceu nas redondezas de Jerusalém. Enquanto isso, planos eram arquitetados para matá-lo. Antes de sua morte inevitável, Jesus quis compartilhar mais uma refeição com seus discípulos, a celebração da Páscoa. A Bíblia nos dá quatro indicações de onde teria sido a última ceia. Jesus falou a Pedro e João. Eles seguiram um homem com um jarro de água que lhes mostraria uma grande sala mobiliada. A palavra, no original grego, cataluma, significa uma sala no piso superior que poderia ser usada para comer e dormir. Os quartos de cima são sempre maiores, mas a palavra mobiliar em grego significa mesa e colchões. embora estranho, um quarto de visitantes poderia ser usado para comer e dormir. O que temos aqui é uma mesa com colchões em volta no formato de U. Havia também mesas em L ou mesas simples, mas em U era para um quarto grande. A minha direita está o lado importante. Lembra daquela parábola quando Jesus foi convidado para uma festa? Não se sente no lugar mais importante ou então você será tirado dali. Eles sabiam disso. A minha esquerda está o local mais humilde. O anfitrião sempre senta no segundo lugar e não no primeiro deste lado. Na simetria da cultura ocidental eu estou sentado onde o anfitrião estaria, não no lado importante da mesa porque o anfitrião tem um assistente à esquerda e outro à direita. A palavra mão esquerda em latim é sinister, daí sinistro. À direita, destra, ou seja, tudo aquilo que é destro. Então, a pessoa preferida estaria à sua direita e a outra à sua esquerda. Então, o primeiro lugar seria do discípulo amado, João, que teria que se inclinar para Jesus quando quisesse falar com ele. Do outro lado do anfitrião estaria o convidado de honra, identificado pelo pão molhado no vinho que lhe seria oferecido pelo anfitrião. Quando Jesus ofereceu o pão a Judas, as pessoas entenderam que o convidado de honra estava à sua esquerda. Lembremos que, depois de receber o pão, Judas deixou a mesa para trair o seu Senhor. Não podemos saber a ordem em que estavam sentados demais, mas sabemos quem estava no lugar mais humilde por causa de três evidências. Quando Pedro queria saber quem iria trair Jesus, ele não gritou, Ei, Jesus, quem será? Mas ele olhou nos olhos de João e perguntou em voz baixa quem seria o traidor. João se inclinou para trás e com a cabeça no peito de Jesus pergunta a ele quem seria o traidor. Se João estivesse olhando para aquele lado, seu rosto estaria escondido de todos, mas somente alguém aqui veria seus olhos. Aqui vemos uma bacia e uma jarra e a pessoa que está no lugar mais humilde da mesa normalmente se oferecia para lavar os pés dos demais, mas ninguém se ofereceu. Jesus, então, se levantou e lavou os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, todos entenderam que ele era o último porque estava no lugar mais humilde e isso nos ajuda a entender por que Pedro resistiu em deixar que Jesus lavasse seus pés porque ele estava no local daquele que deveria lavar os pés dos demais. A última ceia foi um momento bastante íntimo, uma refeição, uma mesa que representa a aliança e a amizade. Jesus disse nos evangelhos, desejei muito comer convosco esta Páscoa. como se ele tivesse planejado algo cuidadosamente bem como as palavras que iria dizer. Por que ele estava tão ansioso por esta ceia? As pessoas diziam a ele, não vá para Jerusalém, para a Páscoa, mas aquela era a noite mais alegre do ano porque lembrava a libertação da escravidão do povo de Deus no Egito. Então, para esta refeição, a última ceia ocorrer durante a Páscoa, tudo se encaixa perfeitamente como os cristãos entendem o evento da salvação em Jesus, que isto é um fato espelhado em sua pessoa. Enquanto você olha a mesa da última ceia, pense nas pessoas que participaram daquela ocasião especial. Certamente, todas eram pecadoras, eram pessoas imperfeitas que foram convidadas a cear com Jesus. Nós imaginamos que Jesus escolheria pessoas perfeitas para levar a obra de Deus ao mundo, mas Deus, na sua soberania, pode escolher qualquer um. Ele não precisa de perfeição. De fato, a Bíblia nos diz que Deus muitas vezes prefere as pessoas fracas e imperfeitas porque então sua glória poderá brilhar através delas. Depois de compartilhar a Páscoa com seus discípulos, Jesus foi orar em um jardim. Lá, ele enfrentou uma intensa agonia por causa dos eventos que estariam por vir. estamos no lado oeste do Monte das Oliveiras num lugar chamado hoje Getsemane. Getsemane significa prensa de olivas. Existem oliveiras aqui muito antigas. Também existe uma igreja que foi construída no quarto século depois de Cristo porque naquela época isso era um memorial para os cristãos e este local foi honrado durante muitos séculos. Este, então, é o jardim onde Jesus estava orando na noite da sua prisão. Quando Jesus orou aqui no Getsemane diz a Bíblia ele suou grandes gotas de sangue. Durante anos tem havido muitas discussões sobre este tema mas é cientificamente possível para uma pessoa que está debaixo de um grande estresse perder sangue através das glândulas de suor na superfície da pele. Todo o peso daqueles eventos estavam sobre seus ombros esmagando. Como Getsemane era um lugar de prensa de olivas podemos traçar um paralelo com o peso de tudo que estava por acontecer como se Jesus também estivesse sendo esmagado. Quando pensamos sobre o que Jesus estava prestes a passar não temos dúvida de que ele estava sob intensa pressão. Ele logo sofreria todo tipo de abuso e mais do que isso todos os pecados do mundo de todas as épocas estavam prestes a cair sobre seus ombros. por isso ele teria que morrer para tirar o pecado de todas as pessoas. Para que isso acontecesse ele tinha que morrer no nosso lugar e abolir de vez todo o pecado. É comum nós cristãos dizermos eu quero fazer a vontade de Deus. Entretanto é importante entendermos que a vontade de Deus nem sempre é fácil raramente é fácil. Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam enfrentar dificuldades alguns de vocês serão torturados outros mortos porque vocês creram em mim. Hoje no mundo ocidental nós não entendemos realmente o que significa ser perseguido por causa de Deus por crer em Jesus mas existem lugares no mundo onde a perseguição é algo muito real que acontece todos os dias. Quando dizemos que queremos fazer a vontade de Deus isso é algo muito sério mas correto se for verdadeiro. Temos que ter certeza de que quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus nós vamos até o fim. Traído por Judas e cercado por guardas do templo Jesus é preso e aquele que pregou e mostrou amor em todo o seu ministério agora enfrentava a imensa fúria e o ódio do mundo começando pelos sacerdotes que deveriam tê-lo recebido bem em primeiro lugar. Estamos na mansão palacial na parte oeste do bairro judaico de Jerusalém uma casa muito grande e muito rica do período romano destruída no ano de 78 depois de uma revolta mal sucedida contra Roma as pessoas que viveram aqui devem ter sido líderes pela opulência e pelos detalhes pela atenção ao puro e ao impuro temos um banho ritual aqui de fato maior do que se poderia esperar embora tivessem mais do que o necessário essa atenção a rituais de purificação é tão exagerada que chamou a atenção dos escavadores que acreditam que essa casa possa ter sido do sumo sacerdote da época a sala é a mais bem mobiliada de Israel antiga do primeiro século há mesas de dois tipos mencionados na literatura judaica mesas de pedra que pessoas pobres não poderiam comprar vemos aqui também um luxuoso mosaico desenhado no chão e provavelmente o acabamento da parede imitava mármore porque alguns fragmentos desse material foram encontrados aqui na continuação da história vemos que famílias de sacerdotes viviam perto umas das outras na cidade alta de Jerusalém do primeiro século bem, não há dúvida de que ser sacerdote no primeiro século era muito bom essas pessoas eram extremamente ricas desfrutavam de um alto status social eram pessoas muito influentes esta mansão é o maior e mais luxuoso prédio nessa área da Jerusalém do primeiro século é muito mais rica do que outros prédios pinturas muito sofisticadas nas paredes os mais requintados mosaicos no chão e não é só isso esses cômodos com escadas dando para o porão estão ligados ao maior cômodo jamais encontrado nessa parte da cidade as paredes são muito bem acabadas aliás pilastras como essas foram construídas para sustentar os prédios modernos acima de nós então essa era uma grande construção obviamente reservada para reuniões muito importantes de sacerdotes veja isso aqui está a parede dos fundos dessa sala num acabamento magnífico cuidadosamente cortado muito bem sucado com a superfície bastante plana só um outro lugar em Israel teria um acabamento assim o palácio do rei Herodes mas esse não é o palácio dele nós falamos que aqui é a casa de algum líder mas um líder religioso muito rico um sumo sacerdote alguns acreditam que essa deve ter sido a casa do sumo sacerdote Caifás quando Jesus foi então interrogado na casa de Caifás deve ter sido num lugar como esse o sinédrio formado pelos governantes religiosos do povo judeu criou centenas de regras que eram seguidas minuciosamente uma dessas regras é que eles nunca se reuniriam à noite mas para julgar Jesus eles se encontraram à noite por conveniência e em segredo na verdade a prioridade daquela reunião era declarar Jesus culpado e entregá-lo aos oficiais romanos para condená-lo à morte o sinédrio e todo o povo foram incapazes de reconhecer os sinais da vinda do Messias eles deveriam ter reconhecido que Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento que diziam quem seria o Messias quando ele viria como ele seria que tipo de coisas ele faria e ainda como ele morreria mas eles não reconheceram porque estavam fanatizados pela sua religiosidade riquezas rituais diários nas coisas do templo e neles mesmos e assim perderam o maior presente que Deus deu ao homem hoje quais são as coisas que nos impedem de ver realmente quem é Jesus creio que muitas podem ser as mesmas que cegaram o sumo sacerdote e o sinédrio nós vivemos uma sociedade rica numa época de abundância temos todos os tipos de ídolos como trabalho dinheiro propriedade sexo nós focamos em todos os tipos de coisas ao invés de focar na mensagem de Deus Cristo o Filho de Deus exatamente como Jesus previu Pedro confrontado por um grupo no pátio negou três vezes que o conhecesse percebendo o erro Pedro fugiu e se escondeu o sinédrio impossibilitado de condenar alguém a crucificação levou Jesus até o governo romano depois de pressionar aquele que estava no comando esperava se livrar de Jesus de uma vez por todas estamos na torre de Davi também conhecida como a fortaleza de Davi em Jerusalém este é o lado do palácio de Herodes mais tarde usado por Pilatos atrás de mim vemos a torre que era a parte final do palácio essa área em que estamos teria sido o local exato onde Jesus foi trazido para ser interrogado por Pilatos durante o seu julgamento Pilatos do governador herdou esse palácio depois que se tornou governador da Judéia Herodes deve ter interrogado Jesus em outro lugar depois que Jesus foi interrogado na mansão do sumo sacerdote Caifás Pilatos era governador da Judéia assim como Herodes era governador da Galiléia assim Pilatos seria o representante de César nessa área é interessante notar que Pilatos parece ser a única pessoa preocupada com Jesus ele vacila fica hesitante em sentenciar Jesus à morte a ponto de os líderes do Sinédrio ameaçarem levar o caso a César se a condenação de Jesus não fosse decidida de alguma forma Pilatos viu que havia algo mais em Jesus e não tomou a decisão de condená-lo à morte interessante é que em todos os julgamentos de Jesus nenhum dos interrogadores se interessou em saber se ele era realmente o Messias o Sinédrio já tinha decidido que ele deveria morrer mesmo antes de interrogá-lo na verdade tudo não passou de um jogo de cartas marcadas para matar Jesus nem Pilatos nem Herodes queriam ver Jesus nem saber quem ele era nós nos confrontamos em nossas vidas com situações semelhantes nós sabemos quem Jesus é e não temos a desculpa de não saber que ele é o Messias algumas vezes é muito mais fácil se ligar em outras coisas ou acreditar que ele foi só um profeta ou foi um bom homem que viveu dois mil anos atrás ou porque ele viveu há dois mil anos não precisamos prestar atenção nele mas ele é o Messias e é nossa responsabilidade revelar isso ao mundo e vivermos de acordo com seus ensinamentos depois de ser interrogado por Pilatos pelo sumo sacerdote pelo Sinédrio por Herodes Antipas Jesus foi surrado e açoitado amarraram-no e zombaram dele cobrindo-o com um manto púrpura depois de condenado Jesus seguiu a caminho da crucificação ele foi colocado numa prisão semelhante a essa talvez Barrabás e os outros dois ladrões que foram crucificados também estivessem aqui com ele Jesus foi algemado e colocado contra a parede indefeso sem roupas esperando pela morte espancado acusado cuspido xingado Jesus carregou sua cruz a sua sentença de morte até o local da execução um local temido e odiado por todos os judeus em Jerusalém o Golgotha Golgotha é o nome de um lugar em hebraico e aramaico o sufixo dessa palavra nos mostra a raiz do aramaico é usada nos evangelhos e significa o lugar da caveira os romanos precisavam de um lugar que estivesse fora da cidade mas que ficasse numa rua principal onde os populares pudessem assistir as execuções porque a ideia era inibir o crime você pode ver que o local provável do Golgotha se assemelha a uma caveira fora dos muros da cidade e próximo a uma rua principal é sabido que em Roma uma vez 6 mil pessoas foram crucificadas numa celebração de vitória numa das estradas principais que saíam de Roma isso nos dá uma ideia de como era difundido esse tipo de pena milhares de pessoas crucificadas ao longo de 8 séculos a crucificação era praticada em todo o mundo antigo Europa Norte da África Ásia e Grã-Bretanha e não somente homens eram crucificados mas mulheres e até cachorros esse era um tipo de punição usada principalmente contra escravos ou pessoas que lideravam revoltas contra o governo uma pessoa crucificada passa por uma considerável agonia porque não se pode respirar direito a circulação se torna falha o corpo produz uma grande quantidade de suor a pessoa crucificada tem uma morte terrivelmente agonizante parece que quando vemos uma pintura cristã Jesus está pendurado a 3 ou 4 metros eu não acho que realmente tenha sido assim eu acho que era bem mais perto do chão uma das razões pelas quais eu acho isso é que nós sabemos que muitas pessoas foram deixadas na cruz e sabemos que por exemplo cachorros hienas e chacais e outros predadores destroçavam aqueles cadáveres e se eles estivessem no alto isso seria difícil existia mais de um tipo de cruz e mais de uma maneira de crucificar temos aqui uma árvore com raiz e seus galhos estendidos depois de julgada a pessoa era trazida para cá e seus braços eram pregados ou amarrados na cruz aqui temos um outro tipo e acho que esse era usado em execuções públicas pode-se ver que não era tão alta depois do julgamento o condenado era açoitado e então carregaria esse tronco até onde ele seria pregado ou amarrado na cruz então ele seria erguido e posicionado dessa maneira esse suporte aqui na cruz foi inventado pelos romanos um dos problemas na cruz é expirar você pode inspirar mas é muito difícil expirar então os romanos colocavam esse apoiador você pode usar seus braços e pernas para sentar mas você não aguenta muito tempo vem o cansaço e todo o processo então se reinicia a dor e a agonia são apenas prolongadas temos aqui um terceiro tipo note que não há barra horizontal esse suporte é removido para a execução de um jovem cruzam-se as suas mãos que são amarradas ou pregadas a cruz acima de sua cabeça de modo que o corpo fique pendurado se suas pernas estão livres ele pode ficar suspenso no máximo por uma hora mas se os pés estão pregados ou amarrados na cruz ele morre entre 4 e 10 minutos é uma morte rápida embora milhares de pessoas tenham sido crucificadas só existe uma evidência no mundo inteiro que foi encontrada em Jerusalém em 1968 o que vemos o que vemos aqui é o que chamamos de calcânio esse é o osso do calcanhar do lado direito de um indivíduo que foi crucificado dois mil anos atrás na crucificação o prego era inserido no lado externo do calcanhar e atravessando o osso entrava então na árvore se olharmos cuidadosamente veremos um pedacinho de madeira aqui é madeira de oliva e servia como um aparador que prevenia que a pessoa se sacudisse e se soltasse da cruz interessante que não somente nos ensinamentos de Pedro e João no templo eles mencionam crucificado numa árvore mas também em Gálatas 3 13 Paulo diz crucificado numa árvore para os judeus a morte mais amaldiçoada e imaginável era aquela onde o corpo ficava pendurado numa árvore fora dos muros da cidade Deuteronômio 21 versos 22 e 23 Maldito seja aquele pendurado no madeiro era amaldiçoada porque não tinha um funeral apropriado e o corpo era deixado para animais selvagens quem morresse assim se tornava um amaldiçoado no sistema judaico a morte por apedrejamento não torna o condenado amaldiçoado mas se ele tivesse que morrer no sistema romano e fosse levado a Pilatos então sua morte o amaldiçoaria nós não temos certeza mas talvez existisse a crença de que se ele sofresse aquela morte as pessoas deixariam de acreditar que ele era o Messias como poderia ele ser um Messias amaldiçoado nas epístolas Paulo diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte e esse salário tem que ser pago a penalidade do pecado tem que ser paga e Jesus na cruz pagou os pecados por toda a humanidade o poder a graça e o perdão de Deus são mais fortes que qualquer coisa que possamos imaginar ninguém tempo circunstância ou lugar é tão amaldiçoado que a presença de Deus não possa estar lá reconciliando o mundo com ele mesmo Deus a morte de Jesus sacudiu o mundo literalmente a escuridão caiu e a terra tremeu temendo por suas vidas os discípulos se esconderam achando que seriam os próximos a serem crucificados três dias depois as mulheres visitaram a tumba e fizeram uma descoberta que também sacudiu o mundo há alguns detalhes nos evangelhos que nos levam a crer que essa tumba realmente era de José de Arimateia por exemplo tinha que ser num jardim perto do lugar da caveira e essa tumba está a apenas 160 metros do Gólgota tinha que ser escavada em rocha sólida e muitas das tumbas naquela época eram apenas cavernas mas essa é escavada na rocha terceiro deveria pertencer a um judeu rico do período erodiano nós sabemos que José era rico e essa tumba tem todas as características de pertencer a alguém rico dois arqueólogos dataram essa tumba do período erodiano também tem que ter um canal para que a rocha rolasse como tem aqui também deve haver espaço dentro para várias pessoas se reunirem e sabemos que as mulheres vinham para ungir o corpo de Jesus como um último ato de amor há surpreendentes características nessa tumba primeiro existe um canal escavado no chão que permite o encaixe vertical de uma placa de pedra cortada o mesmo canal no chão é cortado aqui atrás e do outro lado três vezes isso permite colocar sobre a pedra vertical uma pedra plana horizontal apoiada a parede e o corpo seria colocado em cima outra coisa que é importante mostrar estamos no vestíbulo da tumba aqui o corpo poderia ser preparado eu quero enfatizar que judeus não embalsamavam eles tinham esperança na ressurreição as mulheres queriam trazer especiarias aqui na tumba para amenizar o processo de decomposição nós sabemos que quando as mulheres vieram no domingo pela manhã depois da páscoa elas acharam a tumba vazia e baseados no que sabemos da cultura judaica do primeiro século o domingo pela manhã depois da páscoa era uma data extremamente relevante para a fé judaica pois aquele era o dia em que o sumo sacerdote no templo estaria oferecendo e consagrando os primeiros frutos da colheita do verão não é uma coincidência que jesus tenha ressuscitado exatamente naquela mesma data paulo chama jesus de os primeiros frutos da colheita cristã e isso simboliza o primeiro renascido dos muitos milhões que seguiriam a fé cristã quando as mulheres vieram a tumba onde jesus estaria sepultado no domingo de páscoa nós sabemos pelos evangelhos que uma das preocupações era como elas seriam capazes de remover aquela pedra enorme que fechava a entrada da tumba o evangelho de mateus nos diz que elas não precisaram se preocupar porque um anjo do senhor desceu do céu rolou a pedra e sentou sobre ela isso também nos faz perguntar por que aquela pedra tinha que ser rolada quando sabemos que o corpo de jesus depois da ressurreição era capaz de atravessar portas e paredes e então claro ele poderia sair da tumba sem precisar tirar a pedra a resposta é que jesus não precisava que a pedra fosse retirada porque essa é a maneira pela qual deus mostrou ao mundo que a tumba estava vazia sem o corpo dentro esse é o aspecto mais significante da fé cristã porque nós sabemos que jesus não está mais na tumba ele não está morto foi isso que o anjo falou as mulheres na manhã do domingo de páscoa e essa a mensagem de esperança que tem ecoado durante séculos ele não está aqui mas ressuscitou ele está num local onde podemos sempre encontrá-lo ele está vivo está conosco todo o tempo através do espírito de deus que vive em nós e esse é o significado da tumba vazia jesus estava vivo a morte não teve poder sobre ele o senhor ressurreto revelou-se para 500 de seus seguidores por 40 dias mas o mais importante é que ele queria se revelar para aqueles que eram seus mais próximos em uma ocasião ele encontrou-se com pedro que tinha voltado ao seu negócio de pesca no mar da galiléia estamos nas praias do norte do mar da galiléia atrás de mim você vê uma igreja construída pelos franciscanos e operadas por eles hoje o mais importante para o nosso propósito é que esse local está associado com a refeição que jesus teve com seus 12 apóstolos no capítulo 21 de joão existia uma igreja do século 4 aqui podemos demonstrar isso arqueologicamente existe uma tradição ligada a esse local desde o quarto século uma história muito interessante que o evangelho de joão relata aconteceu aqui em tábiga os discípulos passaram a noite inteira sem pegar um único peixe jesus caminhava pela praia em algum lugar e vendo-os disse joguem suas redes para o outro lado do barco quando eles jogaram pegaram tantos peixes que mal conseguiam colocar no barco joão especifica pegaram 153 peixes quando isso aconteceu pedro entendeu que era jesus e mergulhou na água nadando até a praia para encontrar-se com ele vale lembrar que pedro foi aquele que negou três vezes alguns dias atrás agora jesus tem uma refeição com pedro e pergunta significativamente três vezes você me ama sim senhor diz pedro você me ama pela segunda vez pedro diz sim e pela terceira vez jesus diz você me ama é como se jesus permitisse a pedro redimir-se do que tinha feito afirmando três vezes que ele amava jesus não importa o que tenhamos feito nada vai nos separar do amor de jesus ele nos ama tanto que ele só pede que nós o amemos também ao se aproximar o fim de sua vida terrena jesus falou a seus seguidores para entregar as suas últimas palavras de amor jesus escolheu o monte das oliveiras um monte contemplando jerusalém este é o monte das oliveiras que está de frente para jerusalém o local tradicional da ascensão de jesus aos céus sabemos que isso aconteceu 40 dias depois da ressurreição e paulo nos diz que entre a ressurreição e a ascensão jesus apareceu para 500 de seus seguidores então não havia dúvidas que embora ele tenha morrido também ressurgiu e estava vivo antes de ascender ao céu para estar com o pai ele trouxe os seus discípulos aqui no monte das oliveiras e deu a eles um mandamento que chamamos de a grande missão ele disse a eles ide por todo o mundo e pregai o evangelho essa ainda é nossa missão hoje os discípulos obedeceram e pregaram o evangelho de jesus cristo em jerusalém na judéia em samaria e nos confins da terra o resultado disso depois de 2 mil anos tem sido o crescimento da igreja que conhecemos hoje mas a responsabilidade ainda não acabou ainda somos chamados a pregar o evangelho a todas as nações jesus também fez duas promessas a eles ele prometeu que o pai não os deixaria sozinhos na terra e enviaria o espírito santo que os guiaria no conhecimento e na verdade o espírito santo veio em pentecostes e tem sido a esperança e o fundamento da igreja há 2 mil anos a outra promessa de jesus é que um dia ele voltará o espírito santo já veio jesus ainda não voltou ele prometeu que viria e nós sabemos que ele virá e quando ele vier ele tomará a sua igreja e todos que nele creem para estarem com ele e com deus pai no céu para sempre e